Me Afastei de Você Tô tentando esquecer Essa luta em vão Pois você ainda vive em mim Em mim Eu procuro uma maneira pra sair da sua vida Eu mantenho a distância pra tentar te esquecer Mas com você eu aprendi que nada disso adianta Pois esqueço até de mim Mas não consigo te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu procuro uma maneira pra sair da sua vida Eu mantenho a distância pra tentar te esquecer Mas com você eu aprendi que nada disso adianta Pois esqueço até de mim Mas não consigo te esquecer Te esquecer Te esquecer Eu esquecer Amém.